Eu quero ver ela sair douradinha Olá meus amigos Aqui que acompanha o canal TV Monte Alegre e o canal TV Esperando Paraná Agora são dois Estamos fazendo Vamos fazer uma pizza Quer dizer, estamos fazendo? Não, quem está fazendo Já vou mostrar O pizzaiolo vindo diretamente da cidade De Curitiba, capital de todos os paranaenses A massa já está no ponto Ele já está abrindo a massa E nós estamos fazendo recheio lá dentro Vou mostrar para vocês Vou passar por aqui Esse é o nosso Master Chef Da pizza Aqui está tossindo nem a janeta Aqui a pizza já está descansando Estou assustada, coragem E o pizzaiolo é esse aqui Olha aqui, Diego Dá um joinha Diego, diretamente de Curitiba Para quem não sai, nós estamos comemorando o aniversário de três pessoas aqui Já vamos mostrar as pessoas quem são Daqui a pouco Fique aí, não saia daí Aqui a outra pizza já está na forma Aqui vai ter pizza de... Qual é o sabor, Diego? Vai ter? Ah, frango, calabresa E daí doce no chocolate Doce também, exato E com muito sazon, né? Que é com muito amor Com amarela Com amarela O principal, né? O principal, né? Aham, verdade Pizzas de pizza de pão amarela Pizzas de pão amarela Pizzas de pão amarela Pizzas de pão amarela Pizzas de pão amarela Desculpa a luz Porque está um pouco Um pouco escuro Mas vai dar para vocês ver aí A pizza sendo aberta E daqui a pouco Vocês vão ver Sendo recheada E bastante gente No bastidor Sai esperando Igual os passarinhos No ninho Esperando com a boquinha aberta Olha aí Agora estamos chegando aqui A Janaína está preparando o frango Parece que vai ser um frango assado Para mim Já está sendo temperado E aqui tem a Janaína Que todo mundo já conhece Aqui do canal TV Esperando o Paraná E TV Monte Alegre Ela que é do canal Lageado Bonito Ela é do canal City Lageado Bonito Que em breve Vai estar com mil inscritos E vai bater as horas também Aguarde Para mostrar ali A gente já fez Já foi ralado o queijo Olha o queijo ralado Coisa linda Calabresa Aqui né E esse aqui Aqui a calabresa Aqui a escarola Que vai apanhar na pizza também Sim Pizza de escarola Ó Escarola Nossa Ó Esse aqui o que é Rúcula Rúcula Fica top Dali está o molho de tomate Que você já conhece Tá Vai mostrar ali O franguinho Que já foi Dado uma Foi temperado já Ele está no ponto E vai Promete A pizza promete Que vai ficar muito Top 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 Eu vou gravar Agora A gente montando A pizza E depois Eu vou gravar A gente já estiver Degustando Para mostrar Para todos vocês E aqui é o bacon A gente Já comprou ele picadinho Só que está escuro Aqui não vai dar Para ver Olha se eu consigo Aí Melhorou Aqui é o bacon A gente deixou aqui Na forma Segundo o nosso Chefe Lá da pizza Para deixar inclinado Para a gordura Descer E descer Aqui é a gordura Que está escorrendo Ali Tem que estar Descendo Você não imagina O cheiro Que está aqui Pena que No vídeo Não dá para sentir O cheiro Mas ia fazer Fogo Nesse fogão Usando a lenha Da Gina Mas não achamos lenha Fica com outra oportunidade Aqui a cebola Já está Também no jeito A cebola Vou colocar na Colocar na pizza É pizza do Diego Costa Costa Ferro Mas você já fez Algum recheio de peixe? Não Não Só de atum No caso aqui Atum Enlatado Camarão Ou alite Alite Aquilo aqui Salmão Salmão não dá? Dá também Dá também Claro A única coisa Que esse pizzaiolo Ele não sabe torcer Ele torce aqui Para quem ele torce? Para mim Não estou brincando Estou brincando Estou brincando É mas tem muita gente palmeirense Que assiste os vídeos Então Azar Fiquei torce Palmeirense Os corinthianos Tem muitos corinthianos Aqui Meu Deus Droga Vai perder mesmo? Não Não Aqui é Aqui pode Pode torcer até para operar De Ponta Grossa Não dá nada Antigamente A gente lembra Com o Mistro Bordeaux Agora não tem mais o Mistro Bordeaux E aqui é chocolate branco Misturado com chocolate preto Vai ter pizza doce Também aqui Em comemoração De três aniversários Vou mostrar para vocês Quem que são os aniversários Daqui a pouquinho Não sai daí E a pizza está sendo preparada Daqui a pouco vocês vão ver A montagem E o povo tão alegre Que significa que granou a roça Aqui já está pronto Mais umas massas No jeito O jogo estava ficando escuro Agora eu liguei o flash Já ficou melhor Com o flash E o fermento Que eu usei o fermento de pão Não sei qual que é o de pão certo É, aquele fermento é o biológico Isso, acho que é esse bem O granuladinho Isso Amarelinho Comemoração De três aniversariantes Do mês de abril Né, Ivana Ah, Ivana está aqui Já passou Depois eu vou querer um vídeo lá também Sim, vai estar disponível no YouTube Não, mas se quiser depois eu gravo uns pedaços Você quer ver inteiro Também, também Não, vai estar disponível no YouTube Se você está à vontade Roda Só para postar Ah, aham Beleza Delicado aquela música Viu, vai dar de reza a tora Agora um vídeo de trás aí, Anderson Ele ia fazer merda Se você não falasse ali, eu acho, gente Olha Certo Certo Viu, vai dar de reza a tora Pizzaiolo costa a ferro Pizzaiolo costa a ferro Não, não tem que assar primeiro Não Esse aqui é o Pra zoom Agora a vantagem, né Você nunca viu pizza toda Agora o recheio Daí que assa Agora a gente sabe que ia assar Entendi Mas eu acho que guardo o recheio Colocar o bacon Dá para pôr o bacon aqui perto? Será, João? Dá, está ali o bacon Mas espera que o padre mura Não, é para não fazer bolha, né, tia Lá eles usam uma Um negocinho que tem um monte de dentinho Para furar, né Aí como não tem isso Eu vou fazer isso para não Você tem um garfinho para os dentinhos ali? Aquele vermelho Não, dá para usar a traíra lá, eu acho Traíra sim Os dentes dela Todo mundo esperando Só está esperando Igual Uma curiosidade aqui Não dói, né Por isso que ele não caiu nada Você não gosta de mexer, Igor? Pizza Nem tomate Descasqueio Mas a pizza Mas é Você tem cara de ser pizzanhoto, né É pizzanhoto, né Não, mas somos descendentes de outra Agora eu sou rico Somos, né Todos Agora é o molho O segredo está no molho No molho, olha Genaro Agora você quer uma colher, tia Esqueci muito do genaro Esqueci muito do genaro, tia Vamos deixar no comentário, pessoal Mas é muito ruim fazer as coisas que os outros ficam olhando, né Já aprendam a fazer o pizzicado Mas nós estamos torcendo para dar tudo certo Nós não estamos olhando para dar tudo certo Nós vamos fazer as coisas que os outros ficam olhando Vamos fazer as coisas que os outros ficam olhando Vamos fazer as coisas que os outros ficam olhando É muita coisa que os outros ficam olhando É muita coisa, não é uma orgulha Mas fica gostoso, tá? Porque a bunda é para dentro, só vem a para dentro Aleluia Gostar mesmo? É amigo dessa gente, né Nega do céu Ele anda igual a mim, pinguim Pinguim? Caralho Ele fala de mim, mas ele não faz igual Ele é pé de rastela também Amanda é pé de rastela, anda rastelando Amanda é pé de rastela, anda rastelando E tu também é Que coisa é rastela Que coisa é rastela Que coisa é rastela Que coisa é rastela Então vocês já colocam no queijo para dar para todas Mas tem mais ali, tem mais queijo É verdade? Tem mais para rastelar? Tem É o coelho da páscoa misturado com uma galinha Você não trouxe tomasse, eu acho Um Tem mais? Tem mais? Tem Eu não sei fazer pizza Tem uma formiga, né, pizza? Olha lá O que? O que? O que? Não é verdade? Você tira daqui não, sério Para sair o cheiro, o aroma Você não tira daqui e só joga Você espreia aqui Ah, espreia para sair Ah, espreia para sair Está parecendo o seu peru Ô tio, você não vai colocar cebola? Vai espalhar É, Renata, pode ser Pode ser cebola Todo mundo come cebola Todo mundo Todo mundo Não come Não come Não, dá para nós fazer uma só de calabreira É Nossa, que massa Não, não, sem zoar Aquilo ali eu fiz brincando Com esse orégano você tem que Escremer para ele sair o cheiro Isso É que você fez assim, igual o seu peru Lá da escada com o seu rango Todo mundo tem que pôr Essa é a sensação Isso é Sangue Para 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 que ela consiga Ó, a tia está aberta da faca Cuidado Tem mais um Não Vai mais um não? Chega né? Essa vai ser de frango? Frango catupiry? Não, catupiry não queremos né? Não quer? Tem outro tomatinho? Acho que ele vai ter que pôr um senão vai ficar muito... Faiadinho eu acho A esposa está cortando o tomate, bem fininho né? Por que não fica tão bonito? Não, tem que... não pode ficar muito A mãe que você fez é grande né? Isso Vem Diego, eu moro pra casa É um fácil também E tem a rúcula ali também A rúcula Brócolis Salada é Brócolis Não consegue Umas gotinhas de piprofeno Que tá Não nega Imagina Não fazendo piprofeno Não Tem problema pra ela Não tem problema pra ela Não quer? Toma Olha lá, agora põe o presunto por cima do tomate Eu acho que o certo era por por baixo talvez né? Ah não Tanto faz na verdade né? O gosto vai ser Vai machigar tudo É, a ordem dos fatores não altera o produto Vai tudo no mesmo lugar, meu Deus É azeitona Ainda bem que tem nem o autista aqui né? Que bagunça Ai 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 meu toque Quantos guardas de pizza aí? Levanta a mão Ei Como que é orégano então? É orégano Você faz a umbigo de papagaio? Eu acho que ele tá fazendo isso só pra mostrar um pouquinho aqui Não pode falar assim né? Três minutos pra passar Três minutos? Ah esse vai ser de frango Três minutos Eu quero um forno bem desse né? Eu também Traz um desse pra medir Mas o... e aquele ali não é melhor então? O que tia? Aquele ali é? Depois que tiver quendo Precisa trazer um azeite de oliva que eu amo Ajuda o Diego ali Deixa eu olhar O que tu quer? É uma tesoura né? Pode ser de manicure? É tudo bem? Tia Esse é só pra funcionar né? Olha o cheiro apisa Valeu a pena né Então e lá onde que eu trabalhei Por último O cara assim ele não faz o requeijão Ele só passa cinco risquinhos E não pode fazer essas curvinhas aqui Sabe Tio? Tem que ser cinco risquinhos Retinho Retinho Porque ele é o desperdício né? Ah entendi Tem que ser de lucro lá Não sei se não tem e tal Agora você vai ver Ah vai né? Cabe ó Tchau pizza Até daqui a pouco tá? E se pôr na debaixo Será que não dá muito? Não dá Vai tampar o fundo Tosta né? Daqui a pouco nós voltamos Com o próximo vídeo Mostrando daí Como que ficou nossa pizza E já a gente degustando Pizza aqui no sítio Tá chovendo Vou mostrar pra você Que tá chovendo pra fora Tá escuro Mas tá chovendo Tá trancado Eu não tô Ó tem duas aí que tá chegando Abre porque você vai me mostrar Ó Você tá claro no ponto Daqui a pouquinho Vamos fazer outro vídeo Mostrando a gente degustando Você que não é inscrito Se inscreve no canal Você que já é inscrito Deixa um comentário E não esquece do joinha E até o próximo vídeo Até daqui a pouquinho hein